Você sabe para que serve o CP e o RC num processo que busca um estudo seis sigma? Roda a vinheta que você vai conhecer Olá, seja bem-vindo ao canal para mais um vídeo sobre a preparação para o seis sigma No último vídeo nós trabalhamos nessa condição em conhecer o comportamento do processo e até nós fizemos uso aqui dos dois botões, né? Barra de rolagem para poder mostrar como funciona isso dentro do Excel Hoje a gente vai trabalhar com mais algumas características importantes aí e vamos falar sobre capacidade do processo que é um item fundamental para quem vai buscar a certificação seis sigma conhecer exatamente o que é para poder trabalhar Então aqui nós temos os limites de especificação temos a média do processo, o seu desvio padrão e o valor nominal que no caso nós trabalhamos aqui com o diâmetro Lembrando que isso daqui pode ser aplicado a diversas características inclusive para quem quiser trabalhar com outros tipos de distribuição não só distribuição normal, mas também outros tipos de distribuição que nós vamos ver no decorrer dos vídeos aí Então aqui nesse vídeo eu já vou fazer a inserção aqui do CP O que é o CP? CP é a capacidade do processo Então eu vou até inserir aqui um comentário nessa célula para poder falar sobre o CP Inserir o comentário Você vem aqui, ó Pode alterar Então o CP Então o CP corresponde A capacidade do processo em estudo O que é importante para saber o CP? O CP ele vai mostrar exatamente quantas vezes o seu processo cabe dentro da tolerância Então ele vai te dar uma ideia do uso da tolerância aqui Então quanto maior for esse valor, melhor é Se fala muito em dois valores de CP Se fala muito em valores de 1.33 e 1.67 Para os projetos de itens de segurança já estão admitindo valores de CP igual a 2 Buscando o que? Minimizar variabilidade que é exatamente o propósito de um projeto sem sigma Como calcular o CP? O CP calculando de que maneira? Igual ao valor do limite superior Menos o limite inferior Dividido por 6 vezes o desvio Só que ao invés da gente usar isso daí A gente vai fazer o seguinte A gente vai chamar esse cara aqui Nós vamos trabalhar na planilha agora com nomes O que é isso? Tem uma caixinha aqui no canto Que seria a caixa de nome Então ao invés de você ficar se perdendo aí Procurando célula e tudo mais Você vem aqui e nomeia esse cara Então no caso aí você vai chamar de LSE Ou limite superior Procura colocar o nome que você não vai esquecer depois Então eu estou colocando ali Limite underline superior Aqui eu vou colocar o limite Underline inferior Nesse cara aqui Eu vou colocar o nome dele mesmo Que é diâmetro Mas eu não vou usar acento para não ter problema Vai sem acento mesmo Nesse cara aqui Eu vou colocar média Do processo Para eu não esquecer E aqui também Eu vou usar O desvio Underline padrão Então fiz uns nomes Ah, mas e se eu esquecer? Como que eu vou fazer? Você tem a opção de lembrar esses caras Como? Você vem aí na barra fórmulas E você vai procurar aqui Gerenciador de nomes E vai aparecer onde está cada um deles Então o desvio padrão Ele está localizado onde? Está localizado aqui Na célula E7 Planilha elementos iniciais Olha aqui Elementos iniciais Diâmetro Onde está o diâmetro? Planilha elementos iniciais Célula E3 E assim por diante Então você consegue encontrar facilmente Através do que? Barra fórmulas Procurar gerenciador de nomes Então vamos fazer o cálculo do CP Como que a gente vai fazer o cálculo do CP? Igual Abre parênteses LSE Olha lá Ele já aparece o nome Menos LE Olha lá Já aparece o nome Vou fazer o que agora? Vou fazer uma divisão Por quem? 6 vezes O meu desvio padrão Então com isso Você colocando o nome Vai ficar muito mais fácil Você poder administrar A sua planilha Então aí está aparecendo Um CP de 2.22 É um CP excelente Para uma capacidade do processo E como eu faço Para bagunçar esse negócio? Será que se eu mexer na média Eu vou mexer no CP? Não vai mexer no CP Por quê? O CP não depende da média O CP depende do limite superior E do limite inferior E do desvio padrão Então se você aumentar O seu desvio padrão Pode ver que bagunça tudo O teu processo E a ideia não é essa A ideia é ter sempre Um valor maior para CP Observe aquele valor Que eu falei De 1.667 Que é um valor muito utilizado E também aqui O valor de 1.33 Lá na prática O que significa isso? Significa A forma Como o seu processo Utiliza a sua especificação E aí tem um elemento Que é importante Que dá-se o nome de RC RC Isso Colocar até a letra maiúscula E vou colocar um comentáriozinho aqui Inserir comentário O RC Ele vai medir o quê? RC Mede A Relação Da capacidade Com Relação Opa Com relação não Né Relação da capacidade Com A Tolerância Especificada Beleza? Então o que é isso aí? O RC Ele é o inverso do CP Então Aí você pode Até usar aqui Também Um nome Né Então você vem aqui E escreve lá Dá um nome pra esse cara Capacidade Do Processo E aí você vem aqui E faz O que? Um Dividido Pela capacidade Do processo Ele vai trazer um número Entre zero e um Se você quiser saber Um porcentagem Alterar a formatação Da célula Para a porcentagem Então você pode vir aqui Eu formatar células E alterar Para a porcentagem O que ele está mostrando? Que está sendo utilizado 75% Da tolerância Então Com o CP De 1.33 75% Da tolerância É utilizada E observa E observa Se você Aumenta o teu desvio Ele vai reduzir Ali O teu CP Quer dizer Ele vai acabar utilizando Mais ainda a tolerância Se você reduzir aqui O valor do desvio Ele vai melhorar Mais ainda a condição Então Qual a ideia aqui do CP? Toda vez que você está trabalhando Para poder observar Essa condição Que não depende da média No caso do CP Não depende da média Você vai poder observar Se o seu processo É capaz ou não Muitas vezes O que pode acontecer É que o teu processo Está Fora do objetivo Fora do alvo Por exemplo Aqui Ele está fora do alvo O ideal é que ele estivesse Aonde? Aqui Centralizado Em 20 Mas ele está deslocado Em 20,1 Porém ele é capaz Só que ele está desviado Então o que você precisa fazer? Você precisa Trazer o teu processo Na melhor condição Aqui Então A ideia é Poder visualizar Exatamente isso Para poder saber Como e onde Você vai ter que mexer No seu processo Tem outros elementos Que nós vamos trabalhar Nós vamos falar No próximo vídeo Sobre o CPK Que é um outro Índice Que ele vai medir Uma outra condição O CP mede A capacidade Que o seu processo tem Em relação a sua tolerância E o CPK vai medir Uma outra condição Então muitas vezes Acha que O uso do CP Não é vantajoso É vantajoso sim Uma vez que Se sua máquina Não tem ali Um CP Maior que 1.33 Maior que 1.67 Que seriam as condições Que são estabelecidas hoje Pelas normas internacionais Chegando até dois No caso de item de segurança Vai ser muito difícil Atingir O que se pensa Em relação a 6 sigma Por quê? Porque ele não vai ter Condições De deixar essa curva Aqui Fechada Com um desvio Cada vez menor Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se gostou Deixe seu like Não se esquece De se inscrever No canal Ativar as notificações Para poder receber As novas informações Inclusive com relação A esse curso aqui Que vai ser um bem De muita vantagem Para vocês Principalmente Quem está buscando A certificação De um projeto 6 sigma Tá legal Até o próximo vídeo